Ok, relatos da minha leitura sobre o livro de Nicholas Parks e a sua história interessante com Savannah, né? Pra ser sincero, ele ainda não chegou na parte que ele fala da Savannah. Eu tô à espera porque eu quero viver um romance, ou seja, eu quero ficar triste. Eu sei que essa história termina mal, porque, né, aquilo que eu falei no TikTok sobre aquela parte em que ele diz que a minha história, ela é dividida em três partes, princípio, meio e fim, embora seja assim que todas as histórias se desenrolam. É depois que ele fala que fica muito triste porque a história deles terminaram, né? Como eu tive um relacionamento cagado, horrível, com uma pessoa muito chata, mas não quero falar mal dela. Ok, Joutson, volta pro livro. E aí, então, eu tô à procura, tô à espera da parte em que ele começa a contar sobre a Savannah. E eu vou chorar quando ele ficar a falar sobre o quão ele ficou apaixonado, sobre o quão foi interessante. Eu vou chorar, eu vou destruir o meu cérebro com esse romance. Mas ele não tá chegando lá. E enquanto ele não chegar, sobre o que é que ele fala? Sobre o relacionamento com o pai dele. O pai dele não entendia sobre esporte, sobre, oh my God, como é que eu falo isso? Esportes. Sobre esporte, aprontos em inglês, em português, sobre esporto, o pai dele não compreendia muito bem. Ele era uma pessoa que tinha vergonha do próprio pai. E eu fiquei muito triste e, de facto, abismado com a maneira como ele falava do pai dele. Ele deixa claro que ele, assim, vergonha do que ele era. Ele deixa claro que ele fica triste, né, por ele ter sido adolescente e que ele foi. Mas ele compreende também e deixa claro isso, que não dá pra mudar o passado. E tem aqui uma parte em que ele fala sobre, assim, o pai dele às vezes lhe perguntava sobre esporto, sobre como é que tava sendo esporto e tal. O inglês já tava fazendo confusão. E ele falava, assim, coisas básicas porque ele sabia que o pai dele não compreendia muito bem. Então ele não queria entrar em detalhes. É tipo, você falar sobre um esporto, como é que ganha, quem ganhou, Angola ou Nigéria? Porque o pai dele não compreendia, então era bem isso. E aqui ele fala, ele nunca tinha participado de um time na vida. Foi só um jogo de basquete no meio do segundo ano. Sentou-se na... Ok. Então, em meio a um jogo com o time dele, ele viu o pai dele, né, que sentou-se na esquivancada Um cara estranho, careca, vestido de um paletóis, porto, gasto e meia que não combinavam. Embora ele não fosse obeso, suas calças ficavam apertadas na cintura e ele parecia uma grávida de três meses. Eu não queria ter nada a ver com aquilo. Eu estava envergonhado por sua figura e evitei ele depois do jogo. Não tenho orgulho de mim por isso, mas eu era assim. Guys! Eu não tenho argumentos. Como eu disse, ele deixa claro que ele não tem orgulho de quem ele era. Mas esse relacionamento com os pais, ele é... Eu tenho que virar a câmera porque o vídeo está ficando ruim, então tem que ser pro YouTube. Eu gostaria muito que todos os pais, né, embora ele foi adolescente e está tudo bem, né, Adolescentes tenham seu tempo de errar, mas eu gostaria de chamar, eu gostaria de conversar com todos os pais ao redor do mundo para que chamem para si a responsabilidade de educar os seus filhos. Eu não sei se quando eu for pai, eu também vou terceirizar ou de alguma forma culpar os meus filhos pelo prosseguir deles, porque eu compreendo que nós como pais, nós como pais, não, os pais, eles têm muita responsabilidade sobre aquilo que os filhos, se de alguma forma chegam a pensar, porque eles são muito influentes na educação dos filhos. Esse pai, tudo bem, foi John, né, John Tree, I think, eu acho que esse é o nome dele, e foi ele que escreveu o livro, que foi o adolescente errado, mas ao mesmo tempo ele foi educado por um pai, e os pais têm influência sim na nossa vida. Eu não vou falar que os meus pais não contribuíram para a coisa que eu sou, hoje eles contribuíram, e por mais que eu não tenha visto, nós somos a soma das pessoas que mais convivem conosco, e principalmente daquelas pessoas que nós muitas vezes temos como referência e olhamos e acreditamos, epa, porque o vídeo ficou muito longo, querem mais relatos sobre, querido John, subscrevam o canal, porque isso está a ser épico, está a ser um... eu estou à espera que ele fale da Savannah, como eu já disse, eu quero que ele fale da Savannah, porque eu acho, né, eu acho que esse vai ser o meu encorajamento para esquecer o meu relacionamento cagado, então estou à espera que ele fale sobre como terminou o lance dele com a Savannah, aí depois eu vou querer refletir mais sobre o pai dele, só não entendi muito porque que ele mencionou paternidade num livro de romance, assim, quero ver onde é que isso vai influenciar, então é isso, bye! Tchau! Tchau! Tchau!